Um parto normal, gente, ele traz vários benefícios para a relação saudável, de saúde mental, mãe e bebê. Um, vai ter mais liberação desse hormônio, vai facilitar a amamentação na primeira hora. A amamentação na primeira hora é extremamente importante para a saúde do bebê. Então, um parto normal facilita a amamentação na primeira hora, facilita o alojamento conjunto. O que é alojamento conjunto, Rafaela? Ela é mãe e bebê no mesmo quarto durante todo o período, do nascimento até ganhar alta para ir para casa. Facilita com que essa mulher dê banho no bebê, pegue o bebê, namore o bebê.